Além de muita diversão e além da gincana que será realizada aqui na Escola City do Pica-Pau Amarelo, a festa tem como tema, festa do pijama e também a festa das cores. Na escola, conversamos com os alunos que estão se divertindo com as diversas brincadeiras e brinquedos, como a aluna Guadalupe. Eu fui no pula-pula, eu gostei muito. É esse daí que eu fui, no escorregador que tem lá fora também, nesse daí. Eu fiquei sabendo que daqui a pouco vai ter uma gincana, tu vai participar? Vou. Tá preparada? Sim. E aí, tá disposta pra fazer tua equipe ganhar? Uhum. Também conversamos com o aluno Davi. É bom, é legal, a gente aprende mais coisas, é bom. Tu já tava esperando chegar a semana da criança pra tu te divertir com os outros meninos? Já. Vai participar da gincana também? Sim. Ó, a Guadalupe disse que a equipe dela vai botar pra ganhar. E a tua? Tu vai deixar a equipe dela ganhar ou tu vai fazer a tua ganhar? Eu vou fazer a minha ganhar. A professora Fernanda também conversou com a nossa equipe de reportagem. Ela explica o grande prazer de ver o sorriso no rosto de cada aluno e de como é bom realizar esses eventos, trazendo um pouco de diversão e tirando os alunos das salas de aulas com brincadeiras e diversões educativas. Pra nós professores é uma alegria muito grande proporcionar essa alegria a eles, até porque a Semana da Criança é a semana mais importante pra todos nós da escola. A nossa escola só existe por conta de cada criança que está aqui. Iniciamos ontem a Semana da Criança e hoje em nossa escola estamos tendo a festa das cores, por isso cada um está com uma cor diferente. e pra gente é muito gratificante poder proporcionar isso a cada um deles, que cada um é a razão do existir de nossa escola. Então, é muita felicidade, é muito bacana ver isso e aqui estamos pra servir a cada criança. Uma verdadeira festa de cores entre os alunos e todos os profissionais da escola. Um momento de sentir e lembrar de como é bom ser criança. Agora eu vou perguntar aqui pros meninos se eles estão realmente gostando da festa. Tá divertido aqui a festa? Sim! Vocês estão gostando? Sim! Vão participar da gincana? Sim!